Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? E aí? Estão gostando de estar no quarto ano? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tiani Ellen, professora do quarto ano Admo de Iguaçu, tá? A Tiani já dava aula no quarto ano, estou voltando agora com a corda toda, né? E para vocês que optaram pelo ensino em casa, né? Por fazer as aulas aí em casa, vocês vão poder acompanhar com a Tiani. Então vocês viram aí uma animaçãozinha aqui dos meus super-heróis, né? Tem um menininho aí pensando, olha que delícia pensar, imaginar, né? Os nossos heróis aí, nossas histórias. Hoje nós faremos uma redação. Eu sei que vocês aí, muitos de vocês, não gostam de redação, né? Mas nós temos uma proposta bem bacana para a gente começar essa história, essas aulas de redação, tá? Então assim, vamos escrever. Por quê? Escrever e ler faz com que amplie o nosso vocabulário, que nós possamos conversar melhor com as pessoas, e melhor ainda mais a nossa escrita. Evita erros, repetições e coloca a nossa imaginação aí para florescer, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Então gente, lá em... Olha aí os super-heróis, a minha crujinha, que belezinha. Olha o Homem-Aranha, ó, tentando pegar, né? Então lá na nossa aula, né? Na nossa pochila, na página 17, tem aí uma sugestão. Quem aí assistiu o Batman, o Homem-Aranha? Eu adoro esses desenhos, esses filmes. Mas o que eu mais gosto, gente, que eu tenho paixão, são os Transformers. Eu sou apaixonada por esse filme. Principalmente pelo Optimus Prime, viu? Fico muito triste quando ele fica abatido, quando ele fica debilitado, né? E uma vez eu já até escrevi com uma turma, uma redação dessa atividade aí, envolvendo eles, e ficou muito legal, né? Então no mito de Pandora, você viu que a menina libertou os seus seres encantados, né? Ela foi libertando. A curiosidade dela foi tanta que ela abriu a caixa e os seres encantados saíram, né? Várias outras histórias apresentam seres assim. Alguns são heróis, outros são vilões. E muitos têm superpoderes. Vivendo histórias que agradam a humanidade há séculos, né? Então assim, o Batman, o Homem-Aranha? Nossa, quantos anos existem as histórias deles e histórias em quadrinhos? O meu cunhado mesmo, ele tem uma coleção de revistinhas de história em quadrinhos antiga desses personagens, né? Com essas personagens, podemos escrever o que chamamos de narrativas de ficção. O que é narrativas de ficção, né, gente? O que será isso? Filmes de ficção. Eles podem ser, assim, eles são filmes, histórias que contam sobre seres que não existem, né? É uma ficção, é aquilo que foi criado para alimentar a nossa imaginação, para que ela flua, né? Para que ela liberte, assim, viagem no mundo da história, tá bom? Que podem ser contadas oralmente ou por escrito ou serem transformadas em filmes, história em quadrinhos e até jogos digitais, né? Eu mesma, eu adoro jogar Mario, eu adoro jogar Sonic, né? Vocês também gostam, não gostam? Então assim, quando eu era criança, eu jogava muito mais, com certeza, né? E tem muitos jogos com esses personagens que vocês estão vendo aí na página, não é mesmo? Então, nós vamos criar uma narrativa de ficção. E aí tem o Homem-Aranha, olha ela aí toda apaixonada pelo Homem-Aranha, né, gente? Os heróis, gente, né? São as principais personagens das aventuras. Porque tem que ter emoção, tem que ter coisas acontecendo, coisas que envolvem as pessoas, coisas que vão surpreender as pessoas. Aí chega no final daquela história, daquele filme, e fala, ah, já acabou, né? Então, elas têm que surpreender. Durante a história, eles procuram fazer o que é bom e justo para todos. Enfrentam o mal e resolvem o problema que surgem na trama. Alguns são parecidos com pessoas comuns, mas por serem personagens de ficção, também podem ter superpoderes. Já os vilões são personagens maldosas e muito cheias de ambição. Querem dominar as pessoas, algumas vezes o mundo, e não medem esforços para conseguir isso. Nem se preocupam com o que é certo, errado, justo ou injusto. Então, entra em cena o herói, que sempre procura defender e proteger os mais fracos e lutar pela injustiça e pelo bem da sociedade e do planeta. Então, vejam aí. Olha só, né? Então, os personagens, os vilões, né? Que eles são personagens maldosas, que vão fazer o mal para alguém, e eles que vão dar estímulo para esse super... Esse... Né? Nosso herói aí entrar em ação, certo? Então, as histórias de ficção, tem muito disso, né? Os Transformers mesmo, eles são carros comuns, caminhões, que se transformam em robôs. O meu sonho é ver um assim, né? Eu adoro, gente. Eu estou falando muito sério. Eu adoro os Transformers. Sabe por quê que eu gosto muito dos Transformers? Não só pela história deles. Muitos dos personagens que vocês assistem aí, os super-heróis, eles têm uma mensagem boa por trás, né? Principalmente os Transformers. Eles mostram para a gente que o tempo todo nós estamos assim, normais, né? E quando a gente se transforma, a gente pode acreditar em algo melhor. A gente se transforma para lutar por algo melhor. Então, para as redações, para as produções de texto que você não gosta de fazer, ou que você gosta, você tem que se transformar. Por quê? Você tem que abrir a mente. Você tem que criar. E isso é se transformar. Olha, eu vou escrever... Ai, essa palavra, eu não sei escrever essa palavra. Eu vou escrever de qualquer jeito? Não. Eu vou pegar o meu dicionário. Que, aliás, tem dicionários que podem ser instalados em celular também, sabia? E é muito bom, porque se a gente não sabe, já procura ali rapidinho, tá? Então, a gente também tem que ter o hábito de procurar as palavras como se escrevem corretamente, tá bom? Então, os transformers, eles se transformam para fazer uma evolução. E nós vamos aqui, com a ficção, com a história de ficção, nos transformar para ser bons escritores, bons leitores, escrever cada dia melhor, tá bom? Olha aí. Converse com o seu professor, né? Vou virar aqui, porque o meu não está aparecendo. Converse com o seu professor e seus colegas sobre os heróis e vilões que aparecem nas histórias que vocês conhecem. Então, a tia já falou um pouco, né? Lembrem-se, lembrem-se que elas são personagens inventadas. Um que eu adoro também, gente, tartarugas ninja. Adoro tartarugas ninja. Caça-fantasmas, né? Então, assim, são histórias de ficção. E são histórias muito bacanas, né? Que prendem a atenção da gente. E agora a gente vai criar uma história em que esses tipos de personagens aparecem, tá bom? Esse trabalho de criação e de registro da história será dividido em três partes. Siga o que cada uma delas indica. Então, nós trabalharemos neste momento, neste momento, a primeira... Olha, gente, na minha coordenação. A primeira parte, tá bom? Nós trabalharemos essa parte aí. A dois, a três e a quatro. Depois a Tia Ani ou a Tia Adri, uma das tias, vão vir aqui conversar com vocês pra gente dar sequência. Legal? Vamos devagar pra que a gente consiga fazer um texto bem bacana aí. E depois a gente vai querer ver, tá? O seu texto, tá bom? Eu vou querer ver, porque vai que a gente consegue aí, né? Ter uma concurso de redação, né? Então, primeira parte. Criar o herói e o vilão. Então, nós vamos criar isso, tá certo? Quais são as características físicas da personagem? O seu herói, ele vai ser alto, ele vai ser baixo, ele vai ser forte, ele vai ser fraco, né? O vilão, como que ele vai ser? Ele vai ser musculoso? Ele vai ter uma cabeça grande, corpo fininho, igual o Megamente? Como que ele vai ser? Ele vai ser um vilão... Ele é um vilão que se torna herói depois? E aí, como é que ele é? Quais são as características físicas primeiro, tá? Como é o corpo dele, tá ok? B, como se comportam? São bem-humorados? O Megamente, ele é bem-humorado, né? E alegres? E aí? Ou sérias e mal-humoradas? Igual no Hotel Transilvânia, gente? Eles são super engraçados, né? A gente dá muita risada. O Homem-Aranha também, ele tem o humor, né? Já o Batman é sério, postura séria. São tristes, durões, calmos? Tem costumes? Tem manias? Ele tem mania de alguma coisa? Pensem aí. C, isso vocês podem ir escrevendo aí no caderno de vocês, tá bom? Serão personagens com superpoderes? O seu personagem, o seu vilão e o seu herói terão superpoderes? Quais são esses superpoderes, né? Como são ativados? E pra que servem? Eu, outro filme que eu amo de paixão, X-Men. Como é que funciona tudo aquilo, né? Quando eu tinha a idade de vocês, eu assistia na TV antes de ir pra escola. Ou depois que chegava da escola. Porque eu estudei de manhã e à tarde. Tinha dias que eu ia de manhã, tinha dias que eu ia à tarde. Teve anos, tiveram anos, né? Então, eu assisti os X-Men. E aí, quando saíram os filmes, nossa, que delícia assistir tudo isso, né? Então, vocês têm que escrever como são esses personagens de vocês, tá? D, e os pontos fracos das personagens? Como seus inimigos poderiam derrotá-las? E, quais são os seus objetivos e o que desejam alcançar? Então, nós temos aí. Todas essas questões, é legal que vocês respondam, tá? Respondam, tem que responder. Por quê? Porque na hora de criar a história e registrar essa história, todas essas informações que vocês têm aí na primeira parte, são muito importantes pra ajudar vocês a escrever, tá bom? Porque são elas que vão comandar o corpo do seu texto. São elas que vão dizer aonde vão se encaixar cada uma delas, tá? Seu texto vai ficar rico, o seu texto vai ficar bem escrito, e o seu texto vai ter conteúdo e vai atrair as pessoas pra que leiam, tá? Primeiro, respondam todas essas questões no papel, no caderno. Pra depois a gente vir aqui, né? E fazer a parte 2 e a parte 3. Combinado? Então, na próxima aula de redação, nós viremos pra fazer a parte 2 e a parte 3. Ok, moçada? Então, façam com capricho aí, tá? Então, nós temos aí agora o que eu vou deixar de lição pra vocês. Tá? Faça um desenho do herói ou do vilão da história que você criou durante a aula. Então, se você fez o seu herói, pensou o seu herói e o seu vilão, já faz o desenho dele aí. Caso tenha se inspirado em alguma personagem já conhecida, busque uma imagem dela na internet. Essa imagem vai ilustrar o texto que você produziu. Gente, posso dar uma dica? Tentem criar o personagem seu. Não usa o que está pronto. É muito fácil a gente usar o que está pronto. Vamos colocar a nossa cabecinha aí, ó. Que ficou um ano em casa, pra funcionar. Ok? Pra trabalhar. Liga o modo criatividade aí, ó. E manda bala. Ok? Eu confio no seu potencial. Eu sei que você é capaz. E eu tenho certeza que você vai criar uma história maravilhosa. Combinado? Então, capricha aí que na próxima aula a gente vai ter mais. Tá bom? Nós teremos mais, nós teremos uma correção e as próximas atividades. Tá? Um beijo pra você e até a próxima aula.